O irlandês pede penalti outra vez, Kilbane. Agora confesso que não me apercebi de nenhuma situação irregular. Nem sequer pretensamente irregular. O que não quer dizer que não tenha acontecido, mas não me apercebi. Canto para a Irlanda, depois do canto teremos seguramente a repetição da jogada. Rida outra vez, o homem das bolas paradas. Oxe, e gol. O'Brien. Oxe a tocar de cabeça e O'Brien. A fechar a jogada, Luzlar. Foi um golo ali com a bola a saltar. Depois acabaram por empurrar a bola para a Baleza. A defesa da situação portuguesa acabou de ficar a olhar e viu o primeiro golo na Irlanda. Lá está o poder aéreo da equipa da Irlanda a fazer-se sentir. No ar ganhou. A equipa portuguesa não teve reação para fazer a oposição. E depois ali, com vários jogadores, junto a Ricardo, o empurrar autenticamente para a Baleza por intermédio de O'Brien. Agora, o que acontece é que Portugal perdeu completamente o meio campo. Não há neste momento... O que acontece é que Portugal perdeu bastante o meio campo. A 어디 goes...